A GCL Empreendimentos inaugurou sua nova sede e espaço de relacionamento, o Maison GCL, que além da arquitetura de alto luxo, a nova casa do corretor e dos clientes também é um espaço para compartilhar conhecimentos sobre o mercado imobiliário. É um espaço muito confortável, onde apresenta bastante todo esse aspecto do luxo real, como a própria GCL menciona. É interessante também de conhecer todos os empreendimentos novos que vão ser lançados em áreas nobres, que vão trazer muita credibilidade nessa situação de investimento do altíssimo padrão que vai começar a acontecer nos próximos anos aqui na cidade de Itapema. O espaço é excelente, muito agradável, realmente abraça toda a cidade, abraça nós como empresários também. Então a gente está trazendo um novo conceito para a cidade, algo que é muito bom, crescimento que a gente já vem percebendo há um tempo. Então esse espaço é perfeito para receber nossos clientes, nossos amigos, que realmente ainda vão conhecer o que tem de melhor a nossa região. É muito gratificante para nós corretores ter um espaço com tamanha preocupação da GCL e também nos atender e poder demonstrar todo o luxo nos empreendimentos nesse espaço que foi pensado, nos corretores e nos clientes. Aqui ao meu lado, o Adriano Lima. Ele é gerente comercial da GCL Empreendimentos. E a gente vai bater um papo sobre o mercado de luxo de Itapema e região. Adriano, a GCL está muito bem posicionada nesse mercado, né? Exatamente, né? A GCL já está nesse mercado há 12 anos. A gente, nós somos segmentados na Zona 1, que nós chamamos de Quadramar e Frente Mar aqui na praia, que é o alto valor agregado, né? Hoje nós estamos indo para o quinto empreendimento entregue a partir do ano que vem e vamos lançar aí mais de um bilhão em VGV em Quadramar, em Frente Mar, em quatro novos empreendimentos na Quadramar e Frente Mar, né? A gente tem, sim, atraído um público de maior valor agregado, um público que busca empreendimentos com a vista direta do mar, com todo o conforto de área de lazer e também com plantas maiores, né? A GCL hoje, os nossos empreendimentos, lançamos agora o primeiro pré-lançamento desse ano, Elizabeth Royal Home, né? Que leva o nome da rainha. São empreendimentos de 261 metros privativos, né? Com um livre de 103 metros privativos, por exemplo, um apartamento por andar, exclusividade. É assim que nós nos posicionamos com essas plantas, né? Outros lançamentos esse ano também, como o Lady Di, 311 privativos, um apartamento por andar. Também vamos lançar na rua, 321 também, na Quadramar. 430 metros privativos, um apartamento por andar, para atender esse nicho de cliente, que ele é mais exigente. Ele gosta mais da exclusividade, ele gosta de ter menos unidades nos empreendimentos onde eles vão morar, ou eles vão investir, né? E agora aqui no Maison GCL, então, a gente pode acompanhar um pouquinho do que é esses empreendimentos lá fora. Exatamente, né? O Maison GCL, situado aqui na rua 249, um espaço para receber o corretor com o seu cliente, para uma experiência, né? Uma experiência, ora, uma experiência gastronômica, né? Uma experiência sensorial. A gente traz o cliente e tem um ambiente aconchegante, uma boutique, realmente, do mercado imobiliário no coração da minha praia, né? Então, estamos de portas abertas aqui para receber todos os clientes e os corretores todos os dias da semana.